Bomba! A Supercell vai acabar com um bárbaro de elite? Ou não? Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e rapaziada É o seguinte, hoje é aquele dia que o cara sempre sonhou, tá ligado? É aquele dia que você faz aquela batalha perfeita Ganha de virada do cara Mete um top 3 a 1 de virada Ganha um baú lendário nessa batalha Você abre aquele baú lendário e vem aquela carta lendária muito top Que você sempre quis ganhar É mais ou menos isso o que tá acontecendo hoje Com os caras que queriam que o bárbaro de elite fosse modificado Tivesse um balanceamento especial pra ele Isso mesmo, hoje a Supercell atendeu os seus pedidos Isso, a Supercell reduziu o bárbaro de elite Dentre outras cartas que você vai ficar sabendo agora É isso aí rapaziada, então vamos lá Eu já tô com a minha colinha aqui do lado E eu vou falar pra vocês o seguinte Essas mudanças vão acontecer, vão entrar no jogo no dia 23 do 1 Então você daqui a pouquinho vai ter essa calma, calma Daqui a pouquinho vai ser nerfado aí os bárbaros de elite Então fica tranquilo, logo mais vai nerfar Calma aí, fica tranquilo, vai dar tudo certo Bom, vamos lá Vamos começar aqui com as mudanças Os bárbaros de elite aí tiveram uma redução de 4% nos hit points Rapaziada E o dano também teve uma redução de 4% no bárbaro de elite Além disso, a velocidade do hit foi aumentada aí, né Então ele vai bater com um pouco mais de demora Só que a diferença não é tanto assim não É de 1.4 pra 1.5 Será que vai dar uma grande diferença? Eu lembro que a Supercell falou há um tempo atrás Que o bárbaro de elite não estava assim tão apelão E aí ela reduziu, mas não sei se ela reduziu tanto A gente já viu ela reduzir muito mais em outras cartas Então, pera lá, calma aí Vamos ver aí na prática como vai ficar, rapaziada Bom, a outra carta aí E que vai dar o que falar Hum, vai dar o que falar Em estratégias, em tudo, rapaziada É o Zap Isso mesmo O Zap teve o seu dano diminuído em 6% É isso aí Mas e aí? Você fala Pô, mas e aí, Bruno Clash? Que que mudou nisso daí, meu? Só reduziu 6%? Cara, o Zap reduziu 6% O que significa isso? Cara, o Zap não vai mais matar os Goblins Olha que doideira E agora? Agora mudou, né, rapaziada? Mudou, tô ligado Aquele barril de Goblins Que o cara tacava na sua torre E você, com o Zap, destruía tudo Fica ligeiro, irmão Fica ligeiro Porque não vai mais matar os Goblins Segundo o que falaram pra gente E a gente vai poder aí ver Assim que entrar ao vivo Aqui no jogo, beleza? Então vamos lá A outra novidade aí Que entrou nesse balanceamento É o Mago Elétrico Acho que o Mago Elétrico Foi nesse balanceamento Uma das poucas cartas Acho que é uma das duas cartas Que tiveram um aumento, né? Um incremento aí Nos seus atributos Vamos dizer assim O Mago Elétrico Teve o Hit Point Aumentado em 9% Olha aí Já mais do que o Bárbaro de Elite Por isso que eu disse que Temos que ver ainda O Bárbaro de Elite Como vai se comportar na batalha Além dos Hit Points Que foram aumentados em 9% Também tivemos outra modificação No Mago Elétrico O dano Aquele paralisar Na hora que ele dá o golpe E paralisa as tropas Será diminuído em 6% Então vai ser uma redução também Então eles voltam em um canto Tiram em outro E aí assim vai Tá ligado? Mega Servo Rapaziada O Mega Servo Teve o seu dano Reduzido em 4% E se não bastasse isso Temos também O aumento aí Da velocidade do Hit Isso mesmo Antes ele batia de 1.4 segundos Em 1.4 segundos Então a cada 1.4 Ele dava um Hit Agora ele vai demorar um pouco mais E vai levar 1.5 Outra mudança aí E esta é Meio controvérsia Não entendi muito bem Mas vamos ver aí o que vai acontecer Rapaziada Arqueiras As arqueiras tiveram Os Hit Points Diminuídos em 4% Aí você pergunta como eu Cara Mas as arqueiras Quem quer mexer nas arqueiras Cara Muito pouca gente Usa as arqueiras E quando usam Acham que elas até são fracas demais Poderiam ajudar mais Alguns até estavam tentando utilizar ela Para poder É Dar um counter No Bárbaro de Elite E eles vão e reduzem É Vamos ver Vamos ver Outra mudança também É o tronco Isso mesmo O tronco O dano do tronco Foi reduzido em 4% Além É também De mudanças No efeito de empurrar Sabe aquele Aquele momento que ele bate na tropa Que ele joga para longe Então Isso foi Reduzido também Esse movimento De empurrar a tropa para trás Mas A gente ainda não sabe Como isso daí Vai influenciar diretamente Aí nós perguntamos Será que o tronco ainda mata a princesa? Sim Mata a princesa Uh Outra mudança Que tivemos também É no Golem de Gelo Rapaziada Os Hit Points Do Golem de Gelo Diminuíram em 5% Bom Isso daí Quase nunca Na verdade Se o Golem de Gelo Chegar na torre Já é um lucro Porque você usa muito ele Como isca Então beleza O raio de dano da morte dele E a duração Daquela travada Que ele dá Foram reduzidas Então isso sim Não é tão bom Para quem usa Não é tão bom Espírito de Gelo Rapaziada Espírito de Gelo Teve o seu dano Diminuído Em 10% Agora compara O 10% Menor No Espírito de Gelo Em comparação Com os 4% Do Bárbaro de Elite Será Esse vídeo todo Eu tô comparando Aí dizendo Será que realmente Vai mudar Tanto assim O Bárbaro de Elite Vamos aguardar Bom E pra finalizar A última Mas também Não menos importante A carta O Mago Rapaziada O Mago Teve aí Seu range A sua área De alcance Da batida Em 0.5 A mais É Beleza Bom Eu queria que vocês comentassem Aqui embaixo O que vocês acharam Destas mudanças Se vocês acham Que faz sentido Se vocês acham Que vai atender Aí a galera Que esperava Uma mudança Nos Bárbaros de Elite Ou se vai Apenas dar uma modificada Pra tentar Balancear um pouquinho Mas eles ainda Vão ficar Muitos fortes Será que O balão Vai se tornar A carta Mais Forte do jogo Depois do nerf Depois dessa redução Dos Bárbaros de Elite Só vamos saber Na prática No dia 23 Do 1 Então Fica ligado Dia 23 Tem balanceamento Muitas mudanças Vamos ter que mudar Todas as estratégias Ou não Tamo junto rapaziada Se inscreve no canal Se não for inscrito Deixe o seu like Pra fortalecer Tamo junto Um abraço Fui Tchau 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 Tchau